Bom dia, 10 de maio, terça-feira, e estas são as principais notícias da Rádio ONU em português. A Assembleia Geral reuniu-se hoje para um encontro de alto nível, onde vai debater a paz e a segurança num mundo de riscos. Quem participa do evento é o Prémio Nobel da Paz e ex-presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, que fala ainda hoje com a Rádio ONU. E hoje também comemora-se o Dia Mundial das Aves Migratórias. O Programa da ONU para o Meio Ambiente Penuma pede o fim da morte, captura e comércio ilegal desta espécie. Por fim, o alto representante para países menos desenvolvidos vai falar com os mídia sobre programas de ação para estas nações. Estas notícias e mais na nossa página e redes sociais. Tenham um bom dia.